O que foi, Carlão? Você tá falando é da minha mulher! Você vai fazer isso comigo mesmo, seu Jair? Você não deixa, deixa, deixa que eu não tô boa hoje. Tô por aqui com você, viu? De você que não melhora de vida, não me trata direito. Onde é que você conheceu o sujo? Eu tenho um amigo que trabalha no ML. Amigo dos Meganha. Foi ele que me contou quando a Rota entregou o corpo do sujo lá. Se fala, tá decretado então. Dudete! Dá licença! Dá licença! É mulher! Dudete! Então você me ouve? Eu sempre ouvi. Oi? Suas crianças. Suas crianças. Quereis? Suas crianças. O que é isso? Ah? Ah? Ah! 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 O que você fez? 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 Tchau!